Relacionamento sério comigo nem cola Só mais ficar solteiro com várias na cola Relacionamento sério comigo nem cola Só mais ficar solteiro com várias na cola Essa novinha das antigas, safada da escola Me perturbando toda hora Essa novinha das antigas, safada da escola Me perturbando toda hora Sai, com essas ideias não quero você mais Só mais viver na rua com as suas colegas Sai, com essas ideias não quero viver mais Só mais viver na rua com as suas colegas Elas vem jogando, sentando de perna aberta 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 Só mais ficar solteiro com várias na cola Essa novinha das antigas, safada da escola Me perturbando toda hora Essa novinha das antigas, safada da escola Me perturbando toda hora Sai, com essas ideias não quero você mais Só mais viver na rua com as suas colegas Sai, com essas ideias não quero viver mais Só mais viver na rua com as suas colegas Elas vem jogando, sentando de perna aberta Elas vem jogando, sentando de perna aberta Elas vem jogando, sentando de perna aberta Elas vem, sentando de perna aberta Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Teu joinha, sentando de perna aberta Obrigado.